É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Avisa que eu tô pelo acesso, ligue nós que é sucesso Pás praticantes da foda, hoje é dia de sexo Base já tá no esquema, álcool não é problema Bota tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena No pique BBB, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Tu pegou a visão Vai se abastecendo com o uísque Toma um Red Bull, Red Bull que te dá asa Pra pousar no meu peru, ô mulher Vai se abastecendo com o uísque Toma um Red Bull, Red Bull que te dá asa Pra pousar no meu peru, Red Bull que te dá asa Pra pousar no meu peru, Red Bull que te dá asa Pra pousar no meu peru, ô mulher Vai se abastecendo com whisky Toma um Red Bull, Red Bull que te dá asa Pra pousar no meu peru Red Bull que te dá asa pra pousar no meu peru Caicabunda, caicabunda, caicabunda Vagabunda, caicabunda Mais bomba do Titi Esse é o DJ Torletinho, tacando mais um bravo na pista Avisa que eu tô pelo acesso, liga em nós que é sucesso Pás praticantes da fora, hoje é dia de sexo Base já tá no esquema, algo não é problema Bota tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena No pique BBB, tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Tu pegou a visão Vai se abastecendo com whisky Toma um Red Bull, Red Bull que te dá asa Pra pousar no meu peru Ô mulher Vai se abastecendo com whisky Toma um Red Bull, Red Bull que te dá asa Só pousa no meu peru Red Bull que te dá asa Pra pousar no meu peru Ô mulher Vai se abastecendo com whisky Toma um Red Bull Red Bull que te dá asa Só pousa no meu peru Red Bull que te dá asa Pra pousar no meu peru Caicabunda Mais bomba do Titi Mais bomba do Titi Ih, caralho Esse é o DJ Torelitinho Tacando mais uma brava pra pista